Essa cobertura tem um oferecimento de Balcão Rural, de Lopes Aviação Agrícola, Lojas Quero Quero, Agrocompany, Zunga Agronegócios, Cooperativa Agropecuária Costa Doce, Estilo Aviação e Postos Fita Azul e o apoio do Sindicato Rural de Itapes. Bom dia, falamos de frente do auditório Petrônio Portela, onde hoje acontece a audiência pública que trata do Fundo Rural. Vamos conversar com o presidente do Sindicato Rural de Itapes, Genésio. Genésio, bom dia. Tudo pronto já para hoje essa audiência pública tão importante para os produtores rurais de Itapes, né? Bom dia, Kevin. Fizemos uma excelente viagem. Estamos aqui para adentrarmos em poucos instantes no Petrônio Portela, onde ocorrerá essa audiência pública. E a expectativa é grande. A mobilização não foi a que esperávamos. Muitos produtores ainda realizando o final da sua colheita não puderam vir. Mas o governo já acena com uma proposta, já se fala em passar a régua nessa dívida, já se fala em reduzir para 1% o Fundo Rural. E hoje a expectativa é que dessa audiência pública saia uma proposta que agrade os produtores e ao governo. Essa proposta ontem foi bastante debatida em um evento anterior a esse que ocorre aqui, ontem à noite, inclusive com a presença de alguns senadores que participaram dessa discussão também, né? Na Praça Portugal. Na Praça Portugal, exatamente. Nós estávamos em viagem e não chegamos a tempo, né? Mas tu acredita que há possibilidade, então, de haver essa mudança? Kevin, tu vê que pelo tamanho de Brasília, pela situação econômica que passa o país, a produção primária foi o único setor que deu resultado no ano passado e dará este ano, com a chamada super-sapo. Então o governo pretende tirar de quem parece que está produzindo. Produzindo alimentos nós estamos, mas renda para o produtor é muito pouca. Por isso nós não concordamos com esse pagamento do Fundo Rural que nos foi tirado pelo Supremo em 2011 e retomado agora. Por isso nós vemos a Brasília reivindicar que não aguentamos mais encostas. Bom, é isso aí. Então, muito obrigado, Genésio. A gente segue acompanhando daqui. Muito bem. Bom, e você conferiu, então, a entrevista com o presidente do Sindicato Rural de Tapes e Sentinela do Sul, Genésio e Moraes, que está aqui também em Brasília acompanhando essa movimentação. Nós seguimos acompanhando direto daqui. Você confere logo mais os melhores momentos e os pontos mais importantes dessa cobertura aqui de Brasília. Fique ligado na programação da Lagoa TV e não perca nenhum momento porque todos podem mudar rapidamente. Então, até logo mais. Fique ligado na programação da Lagoa TV.